Pois é, pessoal, o Lula vetou uma lei aprovada pelo Congresso que previa aulas de programação e robótica nas escolas, né? E tem muita gente falando, nossa, que absurdo isso daí, pô, o cara vetou esse negócio, coisa e tal. Mas a verdade é que isso não ia fazer tanta diferença. Você acha que realmente o pessoal ia aprender em escola pública isso daqui? Para com isso. MEC não serve pra nada, meu amigo. A educação pública é um lixo completo, não ia fazer muita diferença, não. Mas vamos entender o que aconteceu aqui. Essa notícia foi sugerida por Arapiraca, Triplo JP Costa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, tá aqui a notícia. O Lula vetou aula de programação e robótica nas escolas. O que é isso? É essa lei aqui, 14.533 de 11 de janeiro de 2023, que é a data que ela foi promulgada com os vetos. Ela foi votada no congresso ano passado. E aí ela fala um monte de boas vontades aqui. Ah, que tem que incluir inclusão digital, educador digital escolar, não sei o que lá. Um monte de coisa. E coloca aqui entre os direitos digitais, que envolve a conscientização a partir dos direitos e uso e tratamento de dados pessoais e coisa e tal. Olha só, isso daqui, na verdade, se você parar para pensar, vai ser uma maneira do pessoal dar aquela boa doutrinada na galera, na criançada, né? Normalmente isso daí, olha só. Enfim, e aí mais adiante aqui, fala um monte de boas vontades. Aquelas leis que não servem para nada no final das contas, né? Aí aqui no final, eles têm dois artigos vetados aqui. É isso daqui, artigo 9º e o 10º. Mas tem mais algum que foi vetado aqui. Porque o veto, esse daqui, a mensagem de veto, assim, o artigo 7º, o parágrafo 11 foi vetado. Esses aqui foram os três vetos do Lula aqui, né? Então, o parágrafo 11 aqui foi vetado, o artigo 9º e o artigo 10º. E ele diz aqui que a proposta, isso aqui incluir a educação digital com foco no letramento digital, no ensino da computação, programação robótica e outras competências digitais, será componente curricular do ensino fundamental e do ensino médio. Então, ou seja, ele está querendo aqui que o que a lei pretendia era justamente obrigar a ter ensino com computadores nas escolas. Por que o Lula vetou aqui? Ele disse que vetou porque, ah, tem que ser aprovado pelo Conselho Nacional da Educação, segundo uma outra lei aqui. E, lorota, ele vetou porque ele sabe que seria quase que inviável nas escolas públicas do país fazer isso daqui, porque simplesmente você não tem computador. E acabar igual aquelas aulas que o pessoal dá lá na Índia, que o pessoal fica desenhando o Word no quadro negro, para o pessoal aprender a usar o Word no quadro negro desenhado, que não faz sentido nenhum, né? Ou seja, você tem que ter computador para isso. E, embora, eu concordo que é uma característica muito importante, é algo que as crianças deveriam aprender, né? Me parece uma coisa realmente importante. No final das contas, as escolas públicas brasileiras não têm capacidade de fazer isso, mas nem de perto, né? Mesmo as escolas privadas, elas já passam um aperto para dar aula com computador. Imagina escola pública no Brasil. Por isso que ele vetou. E, lembra, olha só, o pessoal está falando que, ah, programação e robótica e coisas e tal, porque são coisas legais. Realmente, acho que seria excelente se todo jovem aprendesse a programar, e robótica também é uma coisa muito legal, né? Eu já falei para vocês, eu acho que no futuro, saber programar vai ser uma coisa normal. Você realmente vai ter que sair da escola sabendo programar, porque é cada vez uma coisa mais importante no dia a dia da gente, né? Você olha para a idade média, né? Na idade média, você tinha faculdades que ensinavam a somar, subtrair, dividir e multiplicar, né? Assim, era uma coisa que a pessoa aprendia no auge da carreira acadêmica dela. Agora, hoje não. Hoje em dia, todo mundo já sai do ensino médio, até do primário, já sabendo fazer conta e coisa e tal. A mesma coisa, eu acredito, vai acontecer como programação. É muito útil você saber programar. Mesmo que você não vá se tornar um programador como profissão, você pode usar esses conhecimentos para otimizar a sua rotina. É o que eu faço aqui no meu canal, né? Eu tenho um site, aquele site fui eu que programei. Então, eu já fui programador profissional, mas hoje em dia eu não trabalho mais com isso. De qualquer forma, eu uso isso como uma ferramenta para fazer as coisas. Então, se você usar o nosso site lá, o ancap.su, e achar uma porcaria, você já sabe que sou eu mesmo o culpado, foi eu que fiz aquilo ali. Então, programação, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Você ter essa capacidade de programar para resolver um problema seu e coisa e tal, sem precisar contratar um programador necessariamente, é uma coisa muito positiva. Mas, de novo, eu acho que isso aqui está muito longe da capacidade que a gente tem no ensino brasileiro. Então, no final das contas, iria fazer pouca diferença. O máximo que acontecer é isso. O pessoal ensinando Excel, desenhando Excel no quadro e coisa e tal. É assim que funciona. E a gente sabe que computador você só aprende usando mesmo. Agora, uma outra coisa ruim nisso aqui também é que ele vetou a equiparação de livro com e-book. Ele fala aqui que considera-se livro para efeito dessa lei, publicação de textos escritos em folhas e coisa e tal, voltado, colado, costurado, coisa e tal. Enfim, um monte de coisa aqui, inclusive em formato digital, magnético, ótico, aqueles distribuídos por meio da internet, sem que precise haver transferência na posse de propriedade ou impressos no sistema Braille. O objetivo disso é justamente que, no final das contas, o livro no Brasil não pague imposto. Tem uma exceção tributária aí. Ele não paga imposto. Então, equipararia os e-books também a isso. Mas isso aqui também foi vetado, segundo ele, porque tem uma outra lei melhor. Uma outra lei que está sendo discutida ainda no Congresso. De novo, por que foi? Não, é lógico, porque não quer perder receita com essa importação. Não quer perder receita do imposto que vem de e-book. Então, jogou essa aqui de que, ah, não, mas tem uma outra lei melhor no Congresso. Então, vamos ver se o Congresso derruba o veto. Mas é o que eu estou falando para vocês. O pessoal que está muito revoltado aí, que não, que vetou o de programação. Na verdade, quer fazer muito pouca diferença isso daí, no final das contas, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau.